Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Vou falar pra vocês hoje sobre um curso de memorização infantil. Cara, isso mesmo, MemoKids, né? É um curso que ele vai te ensinar, ensinar na verdade o seu filho. Você como pai, você auxiliar o seu filho a ele aprender a estudar. Muitas vezes ele consegue passar horas no computador, horas no videogame lá, nos jogos, no iPad. Mas assim, na hora que tem que sentar pra estudar, pelo menos a minha filha tem 12 anos, ela dá uma enroladinha, vai jogando pra frente, quando vê, assim, podia ter estudado mais e não faz. Mas isso acontece porque eles não tem a motivação necessária, eles não tem a concentração. E eles estudam, vão lá, na idade dela a prova ainda é fácil, tá? Mas eles não criam o hábito de estudar desde cedo. Então é como se estudar fosse um, pra eles, fosse um momento de, ai meu Deus, sacrifício, né? Vou estudar pra poder me livrar logo. E quando, na verdade, isso é uma coisa que, assim, quando a gente vai ficando mais adulto, a gente começa a descobrir que isso é uma coisa prazerosa. Eu, por exemplo, adoro sentar pra ler e, pô, pra mim é um prazer, né? Assim, tipo, tanto estudar com vídeos quanto estudar com livros, pra mim é um prazer. E eu aprendi isso mais velho também. Então, assim, esse curso, na verdade, que é do Renato Alves, que é um expert em memorização, em estudo, né? Ele lançou um curso específico pra crianças que vai de 8 até 14 anos. E o interessante disso tudo é porque, assim, ele vai trabalhar justamente isso que as crianças hoje não têm muito, entendeu? Porque o que é mais interessante? Um iPad com movimento, com som, né? Com dinâmico ali, tudo muito colorido. Ou um livro, entendeu? Então, assim, esse curso tem a intenção de ensinar o seu filho a estudar, pra ele aprender a ter concentração, motivação, memorização, ter autonomia de sentar e estudar sozinho sem você precisar pedir, que isso, na verdade, é uma benção, né? Que você não precisa ficar mais naquele desgaste emocional de ficar pedindo pro filho estudar. E vai melhorar a média das notas dele. Eu também, no início, eu ficava assim, caramba, será que isso é legal? Será que isso funciona ou não funciona? Mas, hoje em dia, com o curso online, você consegue fazer isso em casa, transformar isso numa atividade prazerosa. No início, obviamente, você vai fazer com ele ali pra poder se concentrar, sentar, estudar. E, a partir do momento que ele começa a entender o poder dos livros, o poder de ter informação, aí ele vai começando a tomar o prazer. É todo um método que foi criado pelo Renato Alves. Se você não conhece o Renato Alves, também vou falar, ele é o campeão brasileiro de memorização. Ele tem uma série, se não me engano, são seis ou sete cursos online que são específicos pra estudo, pra memorização, pra concentração, pra aumentar a capacidade do cérebro, tá? E ele criou esse curso agora específico pra ajudar seu filho a se concentrar, aprender e memorizar as matérias, né? O que ele tem que estudar. E te dar autonomia, porque, muitas vezes, nós pais, né, a gente tá sempre trabalhando, mesmo que eu trabalhe em casa, mas tem muita gente que trabalha na rua, e quando volta, não sabe se o filho enrolou ou se ele estudou de verdade. Ele vai passar estratégias pra nutrir a mente do seu filho, né, e despertar nele o interesse dos estudos, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do site, que é muito interessante, tá? Porque aí tem até uma aula grátis ali. Eu recomendo fazer pra você conhecer um pouquinho. Nessa aula aí você se inscreve, é... Deixa eu até ver o título aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque fica mais fácil, porque ele não precisa ficar digitando. Que é como lembrar tudo que estudou. Então, ele faz uma análise de um texto. É muito legal, cara, essa aula. Ele pega o texto, faz uma análise e mostra como é que a criança deveria estudar. Porque quando ela começa a estudar, o que ela aprende? Ela aprende a ler e escrever, né? Ela aprende a ler aquilo ali, pegar no quadro, no livro, e jogar no papel. Só que isso passa do livro pro papel, sem passar no cérebro. Então, assim, o método que o Renato Alves ensina é fantástico, né, dentro desse curso, o MemoKid, porque ele ensina justamente a criança a ter um processo de sedimentação desse conhecimento, entendeu? Ela vai ler, aí nesse método que ele ensina, ela aprende como reter melhor e com o tempo. Depois que ela aprende, aí você... O gatilho muda, né? Estudar não é uma coisa chata, não é uma perda de tempo. Estudar passa a ser pra criança algo prazeroso, onde ela aprende, onde ela se desenvolve, e aí vem aquela questão da gamificação, né? De ela começar a... Ela estuda um curso, ela aplica um método e começa a ver resultado na escola, ou seja, tirar, sei lá, aquela notinha ali mais ou menos, e começa a tirar cada vez notas melhores. Então, a criança começa a ter um impulso aí, né, de autoestima. Então, hoje em dia, o ensino online é uma realidade. Cada vez mais, as crianças vão começar, assim, ah, em vez de sair pra pegar aquela coisa que todo pai passa, pega o carro, leva o filho no inglês, volta, busca, tem aquela questão do horário, tem que esperar. As pessoas podem fazer ou inglês em casa, estudar memorização em casa, praticar atividades, que sejam atividades divertidas em casa, entendeu? É lógico que é importante ela se socializar e tudo mais, mas, enfim, esse curso de memorização passa a ser algo interessante, que a criança não precisa mais sair de casa pra fazer um curso fora, entendeu? É um método todo criado especificamente pra crianças de 8 a 14 anos. E é interessante o seguinte, que pode parecer estranho, o cara me estuda pela internet, será que o meu filho vai ter a concentração necessária? Mas está dizendo aqui que 98 de satisfação dos mães e pais, os pais ficam satisfeitos por verem o resultado do meu filho, tá? Então, assim, você tem também a mentoria online com o professor, né? Esse curso online também é aprovado por professores neurocientistas, tá? E são aulas todas em HD, com alta qualidade. Então, assim, deixa eu falar aqui, eu vou ler pra ficar fácil. É como ter foco e concentração nos estudos, como desenvolver disciplina e organização, como preparar um plano de estudo campeão, pra, por exemplo, seu filho poder se preparar pras provas, né? E caso ele vá fazer algum concurso também pra... Concurso pra entrar numa escola, né? Vestibulinho, né? Que o pessoal fala. Executar um plano de revisão pras provas, ou seja, depois que ele aprende a estudar, ele fica mais fácil dele acessar as revisões pra poder também estar sempre mantendo atualizado. Estratégia pra ler, redigir e interpretar qualquer texto. Como estudar e memorizar todas as matérias. Técnica de apresentação de trabalho em sala de aula, que dependendo da idade dele, ele vai começar a apresentar. Isso nos Estados Unidos é muito comum, né? A criança saber falar lá na frente. E como fazer o dever de casa três vezes mais rápido, o que é fantástico, né? Porque aí a criança também, ela pode fazer o trabalho de casa, deixa de ser um suplício, deixa de ser uma briga em casa, e também ela fica liberada rapidamente pra poder brincar, jogar os videogames dela, jogar futebol. O Renato Alves é um professor de mais de 20 anos, ele tem oito livros escritos, é autor de oito livros best-sellers já. Ele tem, se não me engano, são seis ou sete cursos, tá? E ele foi campeão brasileiro de memorização no Brasil, já foi na Ana Maria Braga, já foi em diversos programas de televisão, enfim, é uma autoridade no assunto, tá bom? Tem vários depoimentos aqui, depois eu vou pedir pra vocês acessarem, o link tá aqui embaixo. E como agora a gente tá em início de 2021, volta às aulas, tá, você, de repente, é uma atividade legal pra poder preencher o tempo dessas crianças que estão em casa, e cara, se você tá em casa, você sabe que não deixa você fazer, assim, trabalhar, ou fazer as coisas que você precisa fazer, né? Porque a criança fica enchendo o saco porque ela não tem uma atividade, ou seja, se você tiver a motivação necessária pra fazer o exercício de casa e a autonomia também, cara, isso já resolve metade das suas questões aí de aquela briguinha, né, que rola de filho, vai estudar, filho, senta aí pra estudar, filho, já fez o dever de casa, imagina você não precisar cobrar teu filho fazer o dever de casa. E além de trazer um resultado de performance pro seu filho na escola, ele também vai trazer um resultado de você ter menos estresse, né, reduzir o estresse seu de cobrança com seu filho e diminuir o atrito e melhorar o relacionamento de vocês. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, então deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Os links estão aqui embaixo pra facilitar, pra você não precisar ficar procurando. E é isso, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.